Guilhotinas são parte do kit básico de qualquer um que faz trabalhos manuais e hoje eu vou apresentar para vocês essa guilhotina manual 22 cm que garante um corte reto, perfeito, com medidas fáceis em centímetros e polegadas ela corta até tecido e EVA com o mínimo de esforço ainda está em dúvida se realmente precisa deste produto para potencializar os seus trabalhos artesanais? vem comigo que eu vou te dar todas as dicas e detalhes desse incrível produto Olá, sou Silvia Guiral, artesã profissional e estou aqui para dividir com você cada detalhe dessa ferramenta da Top Cree empresa com mais de 20 anos no mercado de artesanato que garante sempre inovação e qualidade nos seus produtos garantir um corte totalmente reto e dentro das medidas corretas de cada projeto é uma coisa muito importante para ter um resultado final que desejamos quando fazemos os trabalhos artesanais mas é uma tarefa que pode não ser tão fácil quanto parece por isso, ter a ferramenta certa é a verdadeira diferença para cortar os seus papéis ou refilar sem ter a preocupação de cortar nas medidas erradas e se surpreender ao final do trabalho vendo que ele ficou torto com essa guilhotina você vai acertar 100% das medidas e facilitar demais o seu trabalho para garantir que tudo saia como planejado cortes retos 100% das vezes e com as medidas certas e inúmeros materiais como papel, tecido, EVA ela é pequena, versátil e eficiente é tudo o que você precisa ganhe precisão no corte em diversos tipos de materiais quer conhecer todos os detalhes desse incrível produto? vem comigo! já estou com a guilhotina aqui nas minhas mãos lembrando que essa guilhotina ela tem precisão no corte em diversos tipos de material tecido, cardstock, espuma de EVA, cortiça, feltro, TNT, junta couro e vinil vou abrir aqui a embalagem embalagem aberta vou retirar aqui a guilhotina ela possui um braço ergonômico e facilita o manuseio sem esforço e muito mais facilidade possui uma alça para transporte olha aqui, na parte superior possui pés antiderrapante para melhor fixação sobre a mesa ela possibilita cortes em diversos tipos de materiais como eu falei anteriormente possibilita o corte em couro, papel, tecido, cortiça, EVA entre outros materiais ela tem marcação em centímetros e polegadas ela possui uma régua acrílica transparente que protege de eventuais manchas de dedo enquanto você segura o papel e serve também para a proteção das mãos ela corta 5 folhas de 80 gramas de uma só vez e também para a proteção das mãos ganhei precisão no corte em diversos tipos de materiais gostou desse produto? entre e compre agora nos nossos clientes parceiros não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos e de se inscrever no nosso canal e de se inscrever no nosso canal e de se inscrever no nosso canal e aí